Fala galera, hoje é dia de... O Fim do Universo Ultimate É uma história da Marvel, escrita por Brian Michael Bendis e desenhada por Mark Bagley no ano de 2015 Durante a mega saga Guerras Secretas, o Doutor Destino se torna um deus que cria o mundo bélico Um lugar feito de vários pedaços de outros mundos, sendo o único lugar que restou na existência Desse jeito, muitas outras histórias paralelas foram feitas abordando esses pedaços Como é o caso da sequência de Velho Logan, por exemplo, que eu já fiz vídeo aqui no canal Todos esses taíns se passam em paralelo da saga principal Mas o fim do Universo Ultimate é talvez o taim principal, porque mostra o que houve com todo o resto Por se tratar de um taim, é importante conhecer a história das Guerras Secretas de 2015 E ajuda também se você conhecer a história Homens-Aranha Pra esses vídeos, vai ter link aqui na descrição Mas antes de continuar, eu queria falar que esse vídeo é patrocinado pelo World of Warships Um jogo de guerra pra computador sensacional E o melhor de tudo, é gratuito No World of Warships, você comanda barcos de guerra da história mundial Numa grande batalha naval com gráficos muito bonitos Com efeitos climáticos e com muito detalhe e realismo E além dos mais de 300 barcos que você pode personalizar e fazer upgrades Agora o jogo tá trazendo submarinos como novidade Com mecânicas exclusivas e sendo basicamente uma espécie de caçador invisível Os submarinos serão um modo de jogo especial no final de 2019 Mas vão ser incluídos definitivamente no início de 2020 Então corre pra jogar logo e aproveita também porque tem código promocional Pra você ganhar alguns brindes no jogo O código é o Battle Stations 2020 E com ele você recebe 250 dobrões 3 dias de premium O barco USS Charleston E mais um slot no porto Então não perde tempo e aproveita pra fazer o download E jogar o World of Warships Clicando aqui no primeiro link da descrição E agora sim Vamos pra história Senta aí Tenta que lá venha a história Com as incursões que destruíram praticamente todo o multiverso Marvel O Doutor Destino conseguiu os poderes dos Beyonders E criou esse novo mundo O mundo bélico Onde cada parte é um reino separado E ele comanda tudo Mas praticamente todos os habitantes desse lugar pensam que a sua realidade Sempre foi dessa forma e nada foi afetado Não tendo conhecimento de outros reinos Só que em Manhattan, em Nova York As coisas ficaram mais estranhas ainda Porque aquele não é simplesmente um pedaço de universo Aquele lugar é a mescla de dois mundos E os habitantes ali não sabem exatamente o porquê disso A história começa três anos depois do Homem-Aranha Peter Parker se balançar por Nova York Quando aconteceu o seu primeiro contato com Miles Morales no universo Ultimate E agora ele volta a fazer o mesmo Mas pensando dessa vez como ele costumava amar a sua cidade Até mesmo com seus vilões vivendo por ali Agora ele tá em outro lugar Uma versão mesclada de Nova York Sendo metade universo 616 o tradicional E metade universo Ultimate Durante esse pensamento acontece um ataque das mulheres serpentes por ali E pra derrotá-las O Homem-Aranha tem a ajuda dos novíssimos supremos Manto e Adaga Granada E Jessica Drew A Viúva Negra Que é um clone de Peter no universo Ultimate Depois disso Esse Peter do universo tradicional Se incomoda por todos que vivem ali agora vindos do universo Ultimate Saberem que o Homem-Aranha é Peter Parker Pelo que houve no universo Ultimate anos antes Mas independente disso Depois desse encontro Ele parte até o Triskelion O quartel de Nick Fury Que convocou os maiores heróis dos dois mundos Ali Alguns conhecem a sua contraparte pela primeira vez Como é o caso do Tony Stark tradicional E do Tony Stark Ultimate E claro que os dois Se dão mal logo de início Principalmente porque Todos ali Culpam o Tony Stark Ultimate Dessa mescla ter acontecido Quando o Homem-Aranha foi enviado ao universo Ultimate Pela primeira vez O Tony Stark daquela realidade Ficou fascinado por aquele portal E pela ideia de outras realidades E de lá Ele deu um jeito de continuar estudando aquilo Pra isso Ele convocou um jovem cientista Chamado Amadeus Cho Amadeus ficaria encarregado de estudar melhor aquilo Mas isso se passou próximo ao período das incursões E de repente O portal se expandiu E simplesmente desapareceu E foi a partir desse momento Que os dois mundos se mesclaram Por isso Todos culpam o Tony Stark Ultimate De ser o causador disso De ser ele Por ter cutucado tanto aquele portal Que gerou essa confusão Mesmo ele negando que Não tem culpa de nada Independente de quem é o responsável Os heróis precisam se unir Pra encontrar uma solução Pra separar esses dois mundos Mas de repente A tropa Thor surge A polícia exclusiva do Deus Destino Integrada com todos os Thors De todas as realidades Eles ordenam que aqueles heróis Parem qualquer plano Que possa afetar o reino do seu Deus Mas alguns heróis questionam Principalmente o gavião arqueiro tradicional Que se exalta mais que os outros E diz que vai contestar aquelas atitudes E como represália Ele é eletrocutado E morre imediatamente Na frente dos seus companheiros Isso choca os heróis Principalmente Tony Stark Por isso os dois homens de ferro Se encontram na Torre Stark Pra que em segredo Continuem tentando achar uma solução Pra essa mescla bizarra Nesse momento a gente vê Como é diferente a personalidade dos dois Com os anos de experiência Tanto que o Tony Ultimate ainda bebe E oferece álcool pro outro Por isso o Tony tradicional Dá um sermão sobre Como ele ainda não aprendeu a ser responsável E entendendo a mensagem O Tony Ultimate colabora Pra salvar a vida das pessoas E assim eles começam a trabalhar juntos A interação nesse novo universo mesclado É estranha pros outros heróis também Até mesmo pro Homem-Aranha por exemplo Que visita a Tia May E a Gwen do universo Ultimate E mesmo que eles já tivessem se conhecido antes Esse encontro não deixa de ser estranho Mas a interação mais complicada É entre os Hulk Principalmente quando vemos o Hulk Ultimate Sendo jogado e destruindo parte da balsa A penitenciária de segurança super máxima Localizada na ilha Riker Esse evento acaba fazendo com que a destruição do prédio Mate alguns agentes da SHIELD que trabalhavam ali E faz até mesmo com que alguns presos fujam Entre eles o Justiceiro Ultimate O Hulk tradicional surge ali E entendemos que a queda do outro Foi porque os dois Tavam tendo um combate Pra pará-los Todos os heróis Tanto Ultimate Quanto tradicionais São enviados por Nick Fury E assim Eles conseguem tranquilizar Bruce Banner Bruce do universo tradicional Já não era um monstro sem cérebro nessa época Na verdade ele tinha conseguido se tornar o Doutor Jade Onde mesmo transformado Ele conseguia manter uma mente extremamente inteligente Mas agora ele tinha sido preso E tava sendo questionado de Por que tudo aquilo? Acontece que o Bruce Banner Ultimate Sempre criou problemas no seu universo Sempre foi meio paranoico E enquanto o Hulk tradicional Tentava achar uma solução pra mescla dos mundos O Bruce Banner Ultimate aparece Pra encontrar a sua duplicata E dizer que não adianta O Hulk sempre estraga tudo Mesmo o tradicional tentando argumentar Que ele pode ajudar O Ultimate se altera Dizendo que ele só estraga as coisas E essa alteração se torna em violência Transformando os dois em monstros E entrando em combate O Hulk tradicional jogou o outro pro mar Mas não esperava que Onde ele foi arremessado Estaria a Ilha Riker A destruição da prisão E a consequente morte De agentes de Nick Fury Não foi intencional Mas mesmo assim Nick não quer saber Ele vai manter Bruce Banner Preso ali no Triskelion E mesmo Tony Stark questionando Não tem nada que eles possam fazer Tony não gosta disso Bruce não foi intencionalmente culpado Ele não deveria ser punido dessa forma E isso aumenta mais ainda O atrito entre os integrantes Dos dois universos E pra piorar Durante aquela noite O Triskelion é atacado O local sofre um blackout E a única coisa retirada dali É Bruce Banner Sendo levado por uma armadura De Tony Stark Claro que Nick Fury Não deixaria isso Sem uma retaliação E junta a equipe dos supremos Pra atacar a Torre dos Vingadores Mas ao chegar Praticamente todas as armaduras Do Homem de Ferro Foram reunidas E começam a atacar Rapidamente O Capitão América percebe Que o ataque É numa potência baixa Então aquilo não é pra gerar um combate E sim pra gerar um atraso Evitando que eles entrassem Na torre de fato Então o Tony Stark tradicional Começa a conversar Através de uma das suas armaduras Enquanto Tony Stark e Ultimate Ao lado de Bruce Banner Tentam resolver a anomalia Entre as realidades A tensão em toda a cidade Só aumentava E isso Só piorava O Justiceiro Ultimate Depois de ter fugido da balsa Foi pro seu esconderijo Se preparar Mas aquele Também era o esconderijo Do Justiceiro tradicional E quando ele surge E vê uma duplicata Pensa que aquele É um tipo de screw Mas imediatamente Quando ele aponta a arma O Justiceiro Ultimate Arremessa uma faca No peito do tradicional E assim Ele morre Isso parece mexer Mais ainda Com a cabeça Do Justiceiro Ultimate Porque ele basicamente Se matou ali Na sua cabeça A culpa do mundo Ter se tornado Essa insanidade Já não era mais Só dos vilões Mas também Dos heróis E de todos Com superpoderes Por isso Ele vai pras ruas Matar A todos Seu ataque Se inicia Matando a gangue Da demolição E logo em sequência O seu alvo São os novíssimos Supremos Mas os jovens Heróis São salvos Pelo manto E nesse momento A armadura Do Homem de Ferro Ultimate Surge pra recrutá-los Porque a tensão Tava prestes A explodir Enquanto isso Na torre dos Vingadores Os dois Tony Stark Começam a discutir O fato de Não entender Aquele portal E por que houve Essa mescla Os deixa tensos E isso inicia Uma discussão Entre eles Porque o Tony Ultimate Diz que Eles deveriam Apresentar O pouco de informação Que reuniram Pra fundação Científica Do Doutor Destino Enquanto o Tony Tradicional Diz que não Que se o Doutor Destino Souber que eles Ainda estão tentando Descobrir algo Sobre o portal Eles serão mortos E essa Era a gota d'água Pro conflito Só que em Dunstad A capital Do mundo Do Deus Destino Valeria Richards Relatava com preocupação Os últimos acontecimentos Com relação A anomalia Em Nova York Mas o Deus Destino Não demonstra Reação Ele não quer Que os Thors Se intrometam também Ou qualquer outra coisa Porque a tensão Ali Gerou um enorme Conflito Entre os integrantes Dos dois mundos E uma guerra Tava prestes A começar E tudo isso Era parte do seu plano Só que nesse instante Surge alguém Que poderia mudar tudo Miles Morales Surge Miles tinha viajado Até ali Por uma embarcação Com a cabala Então ele Não tinha sido afetado Na criação Desse mundo bélico Miles Teve outra trajetória Durante as guerras secretas E ele Junto de Peter Parker Descobriram O plano Do Doutor Destino Descobriram Que aquele universo Novo Era a criação Sua Com os poderes Dos Beyonders Mas usando O homem molecular Como combustível E a descoberta Dessa informação Faria aquela guerra Parar Isso faria Os heróis Perceberem Que o destino Não era um deus E sim Um farsante Emma Frost E Jim Gray Leem a mente De Miles E veem que Tudo aquilo Era verdade Então pra que Todos acreditassem Elas transmitem A mensagem Diretamente Nas suas mentes O plano Do Doutor Destino Era realmente Colocar ali Todos que foram Contra ele Antes Criando assim Uma tensão Pra que os próprios Heróis Se destruíssem Numa espécie De castigo Por isso Manhattan Foi mesclada A culpa Não era Daquele portal Miles Não era o único Que sabia da verdade Inclusive O velho Logan Surge por ali Também Depois de percorrer Todo o caminho Dos reinos Até Nova York E confirma A história Do garoto E agora Com a verdade Revelada Todos os heróis Que estavam Iniciando uma guerra Entre si Param E se unem Contra o real vilão O Doutor Destino Um pequeno esquadrão De Thors Surge pra conter Os heróis Mas agora Todos trabalhando Juntos Até mesmo Com o auxílio Do justiceiro Conseguem superá-los E prontos Pro combate final Contra um autoproclamado Deus Tony Stark Peter Parker Miles Morales E todos os outros Se despedem De seus entes queridos Porque sabem O perigo Que os espera Todos fazem ligações E deixam Suas últimas mensagens Porque no final O vilão Não pode vencer Nem que pra isso Seja necessário Um sacrifício No caminho Contra o destino Então Muitos vão morrendo Muitos dos heróis São abatidos E não só isso O mundo todo Vai sofrendo Até que Todo o universo É desfeito Porque nesse instante É quando Reed Richards Enfrentou O deus destino E o derrotou É a partir Desse momento Que toda essa bagunça É desfeita É a partir Desse momento Que o universo Ultimate E até mesmo O universo Meia ou meia São completamente Destruídos E é a partir Desse momento Que um novo Multiverso Foi criado Miles Morales Que se lamentava Pela morte Da sua mãe Antes Desperta em Nova York Com ela Viva mais uma vez Com o sol Brilhando Com os seus amigos O chamando Pra aproveitar o dia E é isso Que ele vai fazer Porque a partir daqui De quando o multiverso Foi refeito É que Miles Morales Recebendo uma segunda chance Recebendo um novo começo Foi integrado Nesse novo mundo Nessa nova terra Depois Do fim Do universo Ultimate E é desse jeito Que termina a história O fim do universo Ultimate É um marco Que encerra Todo um mundo De super heróis Que foi ótimo No início Mas que não terminou Tão bem assim A HQ Foi parte Das guerras secretas É um taim Que complementa Uma saga maior Mas se trata Da despedida Dos heróis Do universo Ultimate Uma realidade Que foi criada Pra introduzir Novos conceitos E novos leitores Que pegava A essência Do universo Marvel E a contava De uma nova perspectiva O problema É que ao surgir Em 2000 Tudo foi muito bem Iniciado Mas depois De 15 anos A confusão Já tava sendo criada Por isso Em vez de ter Dois universos Principais Confusos Era melhor Destruir um deles E manter as melhores Coisas Como por exemplo Miles Morales O quadrinho Foi feito pela dupla Que criou O universo Ultimate Brian Michael Bendis E Mark Bagley E por tudo isso Deveria ter sido Algo muito grandioso Mas infelizmente Não foi A despedida Do universo Ultimate Foi confusa Com uma trama Onde durante a leitura Parece que falta informação Com subtramas Pouco interessantes E com uma narrativa Que não foi tão fluida Assim A arte É muito boa Sim E o resto Não que tenha sido Ruim Mas Foi sem sal E o fim De um universo Que foi importantíssimo Pra Marvel Acabou sendo Morno E parecendo Realmente Só uma história Secundária Dentro de uma Grande saga O fim Do universo Ultimate É uma boa HQ Ela fecha Algumas pontas Como é o caso Da história Do portal Com o Tony Stark Ultimate Que começou lá Em Homens Aranha Mas Não é um final Ótimo Como O ótimo Universo Ultimate Merecia ter Mas Como quase sempre Nos quadrinhos Mortes Não são Definitivas Nem mortes De personagens E nesse caso Nem mortes De universos Inteiros Porque algum Tempo depois O universo Ultimate Reapareceu Mas isso É história Pra outro vídeo Então é isso Se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal Deixa seu like Se você gostou Me segue lá Nas redes sociais Pra ficar por dentro Das novidades Compartilha esse vídeo Com seus amigos Muito obrigado Valeu E até mais E aí Vamos lá.